Treino em Foco responde e hoje nós vamos responder a Simélia Pedroso sobre a programação de exercícios visando melhoria de assimetrias musculares. Acompanhe o vídeo de hoje. Bom pessoal, como eu já falei anteriormente na chamada da postagem de hoje, do vídeo de hoje, nós vamos responder a uma seguidora que tem dúvidas sobre a estruturação de uma programação de treino que visa fazer um ajuste de assimetria muscular. Então, o que nós temos que pensar nessa programação, o Treino em Foco já gravou vários programas sobre o assunto, nós tivemos inclusive uma semana temática sobre esse assunto, então eu gostaria que vocês olhassem e esses assuntos dessem uma verificada nesses programas anteriores, até para embasar um entendimento melhor da fala que eu vou fazer hoje. Vou pedir para o Jefferson ou o Ricardo colocar em link esse material também, para que vocês possam mais rapidamente agilizar esse conteúdo, que já é grande, que nós falamos sobre a simetria muscular. Mas voltando aqui à dúvida da seguidora, a dúvida não é quanto ao exercício em si, a dúvida é quanto à estruturação da programação do treinamento. Então vejam bem, dentro dessa programação do treinamento foi gerada uma assimetria muscular. Um primeiro ponto crucial para se estabelecer um processo de tentativa de equilíbrio de uma assimetria muscular é buscarmos, tentarmos identificar qual é o fator causa da assimetria. Seria um exercício equivocadamente realizado? Seria alguma variabilidade anatômica que a pessoa tem e pode isso estar influenciando de uma forma ou outra para aquela assimetria? Isso pode ocorrer até de cunho genético? Seria um exercício com a técnica equivocada de realização mesmo? Poderia ser aí um exercício realizado unilateralmente, como uma rosca concentrada, por exemplo, e em um lado o indivíduo está executando com uma determinada técnica, do outro lado com uma técnica não exatamente a mesma, e isso, ao longo do tempo, pode ter influenciado, então, essa questão da assimetria muscular? Então, o primeiro ponto que nós temos que ver, já pensando uma programação de treino para ajustarmos ou buscarmos ajustar uma provável assimetria muscular que exista, é primeiramente isso, tentarmos identificar qual é o fator causa. A partir disso, em alguns casos nós conseguimos identificar e em outros não. Nos casos que nós não conseguimos identificar é complicado, se torna um pouco mais difícil, porque o fator causa da assimetria estará lá e nós não sabemos qual é. Quando nós identificamos o fator causa, o primeiro processo na programação da correção da assimetria muscular é corrigirmos esse fator causa. Se é uma técnica equivocada de exercitação, corrija essa técnica ao longo do tempo, sem incluir exercícios corretivos da assimetria, já há uma grande tendência de melhora dessa assimetria. Fazendo a correção do fator causa e mesmo assim não havendo uma melhora significativa nessa assimetria muscular, aí sim, nós temos que pensar em um ingresso adicionado ao programa já existente de treinamento, mas um ingresso de exercícios corretivos. Esses exercícios corretivos são os que eu já comentei no começo da postagem de hoje, que o Treino em Foco já gravou vários programas a respeito, mostrando para diferentes regiões musculares, conheceriam as estratégias técnicas de execução de exercícios adaptados para a correção de uma assimetria muscular entre hemisfério direito corporal e hemisfério esquerdo corporal, por exemplo. Então você pode selecionar um desses exercícios, algumas sugestões nossas, você pode criar um outro exercício de correção postural, desculpa, de correção da assimetria muscular, e a partir disso você vai adicionar o programa já existente, ou seja, você vai manter o programa que já está ocorrendo, com a correção que você já fez daquele fator causa, potencialmente foi por causa da assimetria muscular, e adiciona a esse programa de treinamento, esse exercício novo, com uma carga progressiva. Quando eu falo em carga progressiva, eu falo em todas as variáveis que controlam a carga. Então os principais nesse caso, quilagem progressiva de trabalho com esse exercício que busca a correção da assimetria muscular, e também o volume em termos de séries de execução. Então você pode começar com uma quilagem razoável, com duas séries, e ao longo do tempo ir aumentando essa quilagem, e aumentando também o volume de séries. Conforme vai ocorrendo a adaptação, você vai fazendo esse ajuste da carga de treinamento, pensando sempre, vejam bem, pensando sempre na assimetria muscular que foi causada, e você já diagnosticou, já protou qual é o fator causa, você já trabalhou em torno de dois meses a três meses, corrigindo esse fator causa, e não houve uma melhora substancial na assimetria muscular. Por isso, você adicionou o programa, você incrementou o programa, esse exercício corretivo da assimetria, agora você está incorporando uma carga progressiva mais alta a esse exercício, na busca, obviamente, da melhora dessa assimetria muscular. Então esse é um procedimento geral, sem nós aqui pensarmos pontualmente no aspecto, mas de um princípio geral de indução do programa, ou trabalho a longo prazo, de um programa corretivo de uma assimetria muscular. diagnóstico, identifica o fator causa, tenta identificar o potencial do fator causa, corrige-se esse fator causa, se trabalha um determinado tempo com a correção do fator causa, e observe se já houve melhora da assimetria. Se houver, talvez não seja nem necessário entrar com um novo exercício. Se não houver uma melhora significativa, entre com o novo exercício, progressivamente aumente essa carga, com esse novo exercício, que tem como objetivo a correção do desalinhamento, ou da assimetria muscular. Dessa forma você vai ter um programa, pensando em micro, meso e até macro ciclo de treinamento, onde você tem também, além de um processo de hipertrofia que está ocorrendo, paralelo, que é o objetivo maior, por exemplo, do programa, ou um trabalho de ganho de força, ou um trabalho de tonificação, ou definição, você tem também, paralelo a isso, um trabalho de correção de uma determinada assimetria muscular que tem ocorrido. Então essa foi a orientação do treino em foco de hoje, no treino em foco responde, mais um seguidor que mandou uma pergunta, nós selecionamos essa pergunta para que outros seguidores também fizeram questionamentos na mesma linha de raciocínio, então a gente entende que veio aqui responder a uma seguidoria em específico, e ajudando também os demais seguidores que perguntaram, mais ou menos na mesma ótima. É isso pessoal, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, e mais um treino em foco responde, um grande abraço, até lá. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Filipe Franco. Então nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento, que por um bom período de tempo, aí podemos raciocinar, até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição, também bem feita, bem regulada. E aí, e aí, Vamos lá.